Aê, boa tarde, pessoal. Então, mais um rio que estou passando aqui, depois vou ver o nome desse rio aí. É bastante água, né? Um rio bom de água aí. Roraima aí tem uns riozinhos bons também, cachoeira, rios, já é uma região um pouco diferente, né? Melhor do que o Acre. O Acre é fazenda, Acre é fazenda e fazenda, no norte, né? Aqui, Roraima e Amazonas, né? É a região de águas, né? Aí a coisa, já... Tem uns lugares bonitos aí. Estou na rodovia BR-174. Já estou em Roraima, estado de Roraima, né? Já é o estado de Roraima. É na BR-174. Passei da divisa aí, entre Amazonas e Roraima, uns 40 quilômetros depois da divisa. Lugarzinho para pescar, né? Deve ter uns peixes bons aí, né? Aí, ponte sobre... Rio Branquinho. 100 metros de atenção. A BR-174. Quem gosta de pescar, né? Deve ser um lugar bom de peixe aí. Com certeza. Mais perigoso, né? Mas... Quem gosta de uma pescaria, tem que se arriscar, né? Isso aí, então, pessoal. Boa tarde e paz e felicidade a todos aí.